Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal, quem ainda não sei o nome certo, essa aqui é uma segunda Kinzu, tem algumas Kinzu, aquela tá mais bonitinha que essa, essa aqui eu comprei no Sonamakamura, ele veio como Ken Gaia, aí eu tirei da forma de Ken Gaia e tô tentando estruturar ela com esses movimentos aqui, sinuosa, ela ficou com uma cicatriz feia aqui, vou fazer até um caroço, mas depois, lá pro futuro eu vejo como é que fica, e por enquanto crescendo, vou botar um pouquinho de veneno, tirar, os arames estão marcando ou não? Não, não estão, estão frouxos, os arames estão frouxinhos, não estão marcando, então vou deixar, só tirar esse matagal que tá aqui e dar uma adubada igual dei na outra, e vamos esperar, até eu ter um, até eu comprar hoje o macote, né? Então essa aqui é a minha segunda Kinzu. Ainda não selecionei galha, não é nada que selecionar ainda, mas vamos deixar no álbum. A Kinzu, não sei se eu tive remédio de Kinzu, né? A Kinzu, ela foi limpa, olha o padeiro passando, ela foi limpa, tirei os matinhos, né? Que consome muito adubo, adubei tanto aqui dentro quanto aqui fora, com o esterco, com o esterco de gado, o esterco de frango e bocachos. E fora isso não fiz mais nada, geralmente não estão marcando nem nada, tirei o pauzinho aqui só para ver se ela já estava mais firme, mas não está. Com o tempo, depois que ela firmar, eu vou cortar esse plástico aqui e pôr ela para começar a expor a raiz. Então, pessoal, se gostou, deixe aquele like aí, lembrando que aqui é um vídeo de arquivo, mas quem gostar, quiser aprender aqui junto, vamos aprendendo.